MÚSICA Nos últimos anos é-me impossível cruzar-me com qualquer vilão bilionário com um ego desmesurado e uma necessidade de sobrecompensação genital inflada, sem-me lembrar do herói de mundos pela internet, Elon Musk. Somem às avultadas somas de dinheiro que o sul-africano possui, uma adoração de milhares ou milhões de zelotas em todo o mundo e facilmente o veremos a tornar-se uma espécie de Lex Luthor, do mundo real, que investiu dinheiro em tratamentos capilares. Ixion, o novo jogo dos Bulwark Studios, traz-nos um Elon Musk virtual, mas assustadoramente real. Vanir Dolos, CEO e fundador da empresa com o mesmo nome, que prometeu à humanidade o acesso a viagens estelares com o desenvolvimento da sua tecnologia dos motores VOL. Mas, e perdoem-me o semi-spoiler que até está presente no trailer inicial, quando ativamos esse mesmo motor na nossa estação espacial, Tycoon, em órbita na Lua, o resultado é catastrófico. A Lua é destruída com um impacto, o que leva à evaporação dos oceanos e consequente extinção da vida na Terra. A empresa para a qual trabalhamos enquanto administradores, a Dolos, é então declarada inimiga da humanidade pelas Nações Unidas. Cabe-nos, enquanto administradores da Tycoon, a missão de garantir a sobrevivência da tripulação da Estação Espacial, e tanto quanto sabemos, da humanidade. À exceção de algumas centenas de cápsulas criogénicas que vamos recuperando pela galáxia, e cujos integrantes farão parte da nossa tripulação, depois do regresso de Tycoon à Via Láctea, um número de anos após o Ocidente Lunar, todas as informações que sabemos é de que a vida na Terra terminou, para sempre. Temos de criar as condições ideais para procurarmos outros planetas habitáveis, visto que os saltos espaciais dados com o motor VOL causaram danos estruturais irreparáveis ao casco da estação, obrigando-nos a estar constantemente a repará-lo. Ixion é jogada em três camadas. A primeira, no interior da Tycoon, é um city builder mais ou menos tradicional. Temos de gerir a população, as suas necessidades e os recursos que obtemos. O espaço limitado em cada um dos seis setores circulares são um problema grande, especialmente porque, mecanicamente, Ixion herdou de Settlers a necessidade de ter os edifícios todos conectados por estradas entre si. Visto que a produção energética é limitada, um outro nível de preocupação que temos de ter reside na gestão da energia consumida a cada segundo. Podemos e devemos aumentar a nossa capacidade energética através da instalação de painéis solares no exterior. Mas, dado o quão escassos são os recursos eletrónicos que temos para os construir, durante muito tempo teremos, inclusivamente, de ir ligando e desligando edifícios para que tenhamos potência para manter os sistemas de produção intactos. Uma adição mecânica implementada em Ixion, e que demorei bastante até dominar por completo, reside na sectarização da própria estação. Começamos com o Sector 1 desbloqueado, e é aí que começamos a construir no início da nossa viagem, mas cedo nos é pedido que desbloqueemos o setor à nossa esquerda, o sexto de seis setores conectados entre si ao longo da estação circular. A grande dificuldade que reside nesta sectarização, e que nos leva a encararmos os diversos setores como colónias independentes, é que os recursos e a população não são partilhados. Uma das minhas tentativas, que desempecou em Game Over, aconteceu porque no Sector 6 eu tinha uma terrível falta de recursos, e também uma série de construções vitais interrompidas por essa mesma razão. Apesar de Ixion não nos obrigar a ser excessivamente microgestores, o fato de que temos de criar regras e exceções de partilha de recursos entre sectores dificulta, e muito, a missão de levar a humanidade a um planeta habitável. Começando pela gestão de recursos e de espaço, para existirem trocas de materiais entre dois sectores, tem de existir em cada uma delas uma reserva dedicada a esse material, duplicando a ocupação de espaço. Uma forma que encontrei para tentar suprir este problema e poupar espaço e recursos passou pela microgestão de que cada nave de carga assignada a que setor poderia transportar determinado material. Desta forma, se num setor é transformado carbono ou sílica, então apenas na doca desse mesmo setor é que as naves podem entregar esses recursos. Esta foi uma conclusão a que cheguei após muitos falhanços. Se o interior da Tycoon representa a camada mais micro da gestão, e se a gestão das poucas construções exteriores da estação, como painéis solares e motores, são feitas na camada intermédia, e já que falámos de naves de carga, temos de olhar para a camada macro da gestão em Ixion, a vista espacial. É aqui que parte da história vai avançando, e se numa fase inicial estamos confinados às órbitas da Via Láctea, passadas poucas horas o jogo vai se abrir pela exploração espacial. Nesta visão macro de Ixion, mais próxima com um jogo como Homeworld, temos de utilizar os três tipos de nave que construímos, científicas, de carga e mineiras, para além da própria estação Tycoon, para descobrir recursos e resolver eventos. Não obrigando a excessiva microgestão, podemos determinar as prioridades para as naves mineiras e de carga, indicando quais os recursos que são prioritários para serem trazidos a Borda Tycoon, deixando-nos espaço para enviar sondas à procura de recursos específicos, e a nave científica para investigar, recolher pontos de ciência, para desbloquearmos novas tecnologias, e para resolver eventos que nos farão avançar na história. Depois desta descrição, as camadas de gestão e estratégia em Ixion, entre City Builder seccionado e jogo de estratégia espacial ao estilo de Homeworld, parecem muitas, e na realidade são. Já recomecei o jogo sete vezes, e penso que esta playthrough atual vai levar-me novamente ao Game Over, o que já me aconteceu, tanto por descontentamento da população, que me depôs enquanto administrador, mas também por ter levado a estação a ficar completamente destruída. Apesar de ser verdade que existe muito, muito mesmo que necessitamos de conhecer, explorar, gerir, sem erros, já que internamente não nos é permitido mover edifícios, e temos mesmo de os destruir e reconstruir noutro local, os parques recursos, os sistemas e cadeias de produção, a visão micro e a satisfação da tripulação, resolvendo eventos internos, e ao mesmo tempo explorar o espaço, e encontrar o quanto antes, o porto seguro para que a humanidade recomece. E, no meio de tudo isto, o retorno é mesmo muito recompensador. No meio também de tudo isto, existe um enredo interessante, bem escrito e com um bom voice acting, que nos mergulha ainda mais em toda esta trama em torno da megacorporação Dollows e do seu fundador. Onde a voz da inteligência artificial que nos acompanha, Eden, a servir de companheira sempre presente, na solitária missão de gerir o último reduto da humanidade, pelo vazio do espaço. Ixion é um city builder muito difícil e desafiante, mas no qual vamos aprendendo e conhecendo cada vez mais à medida que vamos jogando. Um título com muitos elementos mecânicos complexos e com um desafio elevado, mas onde a satisfação de chegar cada vez mais longe e de gerir com maior eficácia é recompensadora por si só. E para mim, que sou um verdadeiro devorador de jogos do género, Ixion é um dos títulos mais originais que joguei há muito tempo e é verdadeiramente obrigatório para apaixonados dos city builders. Beyond raw survival, beyond the safety of comfort, we, humanity, pursue something greater. We have learnt, persevered, shaped our knowledge from that which is found in the furthest realms of science. e e e e e e e Amém.